Música Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer as minhas calcinhas E os meus papis pra vocês E eu, deixe seu like Ative-se em mim Inscreva-se no canal E bora pro vídeo Música Música Bora Bill Fim do Bill Fim do Bill, ali a mulher do Bill Fim do Bill Fim do Bill, ali a mulher do Bill Fim do Bill Bora Bill Fim do 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 Bill E a diferença é a vida que eu tava Eu vinha aqui pra poder ver que eu fosse a raiva Puxa, pega, 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 pega E quando eu sentava, até hoje eu passei um cara Bebe, bebe, bebe Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Amém. As pessoas que não conseguem vencer dizem que você também não vai vencer, se você quer uma coisa, corre atrás. Amém. 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 Amém.